Bem-vindos a mais um Agenda Política, um programa semanal que faz uma exposição em análise dos fatos mais importantes ocorridos no cenário político nacional e internacional. Aqui conosco o cientista político Antônio Flávio Testa, Milton Marques e Carlos Eduardo Vidigal. Bem-vindos, professores. Vamos às principais manchetes que marcaram a Semana Política. Na semana passada, a crise econômica ocupou o ponto mais alto da agenda do governo. O site Brasil 247 trouxe a manchete. Dilma propõe aos estados pacto de governabilidade. Além da preocupação com uma economia paralisada, outro problema chamava a atenção do governo federal. O site do jornal É o País trouxe a manchete. Relator do TCU. Não dá mais para passar a mão na cabeça do governo. Bom, essa situação da presidente da república é uma situação que eu acho que é muito delicada. Eu não sei se existe algum paralelo na história do Brasil. Alguns comparam com o período Collor, pré-impeachment. Agora, realmente é difícil a situação em que ela se colocou, porque analistas dizem, e muitos concordam, que ela terceirizou a parte política para o Michel Temer e a parte econômica para o Joaquim Levy. Ela tem condições de governar o país ainda? Seria o caso dela pedir renúncia do cargo? Eu não acredito de forma alguma que ela vá pedir renúncia. Não é o estilo da presidente. O próprio ex-presidente Collor renunciou no último momento, quando foi julgado no Senado. Então não tinha mais chance, né? Não tinha mais chance, então não tinha divulgado que apresentou a carta de renúncia. Então, em relação à capacidade de governar, ela já não está governando. O Brasil está sendo tocado por conta disso que você colocou. Agora, o que chamou a atenção é ela tentar se aliar aos governadores, porque tem muitos estados também que estão em pré-falimentar também, que têm problemas com os tribunais de contas. É o caso do governo de Goiás, é o caso do governo de Pernambuco. É mais um oportunismo se aproveitar dessa situação pré-falimentar dos estados? E acho que está por trás de tudo isso, já começa a haver uma movimentação que vai ficar mais visível a partir de setembro e tudo, para fazer uma nova coligação, uma nova aliança para as eleições do ano que vem. E isso vai exigir aliança com determinados estados que têm um eleitorado muito grande. E a questão maior é saber se o TCU vai, de fato, penalizar a presidente e, com isso, também vai ter que penalizar vários governadores de estados. Isso é o que nós temos que avaliar. Eu não sei se eu compreendi corretamente, né? Talvez o Nilton e o Tessa possam me ajudar, mas quando o ministro Nardes afirma que não é possível mais passar a mão na cabeça do governo, significa que o TCU, nos governos anteriores, sempre fez isso. Não seria um caso de leniência? Pois é, mas aí também esse é um argumento que vem sendo utilizado até pela Advocacia Geral da União, de que no passado também houve pedaladas. Aí eu pergunto, um erro compensa os outros? E também precisa saber se as pedaladas do passado são como essas que aconteceram, de você ferir a lei de responsabilidade fiscal, cometer crime realmente, crime de responsabilidade, que ficou muito visível com o repasse de recursos que não aconteceram e os bancos terem que cumprir financiando as políticas sociais do governo. Então, tem que analisar. Passou a mão na cabeça no passado, mas que tipo de carinho foi feito, né? Agora, o Floriano, eu queria fazer uma observação, que eu acho que é o seguinte, a questão econômica que você está colocando ali, na questão, é claro que a questão econômica está presente, ela é, entendeu? Ela é latente, enfim, ela toma todo o espaço. Mas só que o governo, o executivo não consegue avançar nada sem passar pelo legislativo. O legislativo resolveu dar justamente uma chave de braço. Na queda de braço, o legislativo resolveu, porque, poxa, estão, vamos dizer assim, estão muito sensíveis a essas, vamos dizer assim, esse problema da Lava Jato, a questão de que o governo também está fraco. E aí começa justamente nessa queda de braço. E aí eu vejo o legislativo impondo várias derrotas ao governo, ou mesmo criando vários problemas do ponto de vista da condução da política macroeconômica. Aí quando surge, cada vez avança, o governo não consegue avançar nada na política macroeconômica, o Congresso começa a chegar e, vamos dizer assim, torturar o executivo. O que acontece? Aparecem as denúncias do Lava Jato. Então fica mais evidente essa questão do impeachment, ou ameaça de impeachment. Agora, será que é o executivo que está sendo torturado, ou é o povo brasileiro? Porque com a quantidade de desemprego que está crescendo aqui no país, eu vejo essa discussão, às vezes, um pouco distante da nossa realidade do dia a dia, porque fica o executivo acusando o legislativo, o legislativo acusando o executivo. E as pessoas que estão perdendo o emprego? A massa salarial diminuindo. O que eu estou falando de torturar é porque na hora que o governo manda uma medida provisória, por exemplo, um projeto de lei, o Congresso vai e transforma aquilo em uma situação pior. Ele sabendo que está deteriorado as finanças públicas, ele vai e aumenta as despesas mais ainda e não dá a chance para o governo poder chegar e governar. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo com relação a isso daí, mas isso já é uma consequência, esse problema do desemprego, da baixa atividade econômica. Agora, quando o governo tenta sair dessa inércia, o que o legislativo faz? Piora a situação. O governo tem que oferecer mais anéis para não perder os dedos. Na semana passada, o ajuste da economia também esteve no centro das atenções da política. O site da BBC Brasil expôs uma dúvida que permeia os trabalhadores. Ajuste fiscal, o remédio pode matar o doente? O governo anunciou na quarta-feira uma revisão da sua meta para o chamado superávit primário. A economia para o pagamento dos juros da dívida pública. Em contraponto a esta preocupação, outra implicação desse ajuste foi apresentada com a seguinte manchete do jornal O Globo. Mesmo com superávit menor, Levi diz que é possível evitar perda do grau de investimento. Em teleconferência com investidores, o ministro da Fazenda volta a reforçar que ajuste fiscal não foi abandonado. Será? Olha, sinceramente, as coisas que a gente tem lido aí, muitas delas a gente não vê respaldo fático, respaldo na realidade. Porque você dizer, passar de repente esse superávit primário de, sei lá, mais de 1% para 0,1%, e ainda diz assim, se não for cumprido também não tem problema. Ou seja, você abandonou o barco da deriva. E aí, até, Newton, em relação à sua colocação anterior, me estranha muito que com essa disparada do dólar, a gente não veja o Tombini aparecendo para falar alguma coisa, pelo menos no passado, se eu não estou enganado, os presidentes do Banco Central apareciam para passar segurança para o brasileiro e dizer, não, a situação, pelo menos para dizer, a situação está sob controle, estamos tomando as medidas cabíveis. Eu não estou vendo, eu não vejo o Tombini há não sei quanto tempo numa entrevista, junto com, ainda lá com o Levi, ou fora daquela situação lá, da coletiva com o Levi. Então, é por isso que eu fico realmente preocupado com essa situação. Eu não sei se vocês estão tão preocupados quanto eu. Eu só queria fazer de novo outra observação. Eu estava até conversando isso com o Vidigal. O governo, eu reconheço que essa questão fiscal é uma questão séria. Agora, como é que o governo pode resolver se é um problema mais de receita do que a questão de você cortar a despesa? Nós estamos falando aqui, a despesa está praticamente toda ela carimbada. Mas só, sem querer te interromper, mas com 40 ministérios e 25 mil cargos de confiança, será que não dá para cortar nada? Mas aí é que está o negócio. Vem cá, politicamente, aí eu vou bancar o advogado. Você acha que politicamente o Congresso, do jeito que já está, se você chegar e tomar essa medida, que é uma medida, obviamente, que todos nós gostaríamos, ninguém aqui iria contra. Mas você acha que isso é factível no Congresso? Não, olha, já que você está me perguntando, eu vou te dizer, eu acho que não só é factível como é desejável, porque é isso que estão recomendando para as famílias brasileiras fazerem. O pessoal está dizendo assim para as famílias brasileiras, olha, se você está com dívida, primeira coisa que você faz, corte os seus gastos, economiza nos seus gastos. Não é isso que estão dizendo? Fernando, espera aí. Você que está... Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu estou gostando de ver esse programa, que sempre a gente estava alinhado, e a gente tem que fazer um contraposto, senão o Flávio fica chateado. Mas olha só, Floriano, eu acho, mas a questão que a gente sempre coloca, a questão macroeconômica é diferente da questão micro. Isso que nós estamos tratando aqui é uma questão micro. É obviamente que essa questão de finanças pessoais, entendeu? Se resolve. Agora, o governo, ele tem que agir anticiclicamente. O que quer dizer isso? Se está um ciclo em expansão, ele sai fora. Se o ciclo está em queda, ele entra. Como é que você agora vai dizer para ele ficar fora? Pois é, mas está agindo anticiclicamente agora? Não, não está. Não está. As medidas são pró-cíclicas. E nesse caso, uma das equações colocadas é se o governo deve priorizar a atração do investimento estrangeiro mostrando credibilidade ou se deve concentrar na retomada da economia e geração de emprego. Para mim, essa questão é fundamental. Agora, a política econômica atual não vai matar o paciente, mas ela vai agravar a situação nos próximos meses. Não acredito, porém, que atinja a questão política. É uma desestabilização do governo. Não vejo, inclusive, clima para impeachment no momento. Ok. A revista Época, que circula nesta semana, expôs uma nova fase da operação Lava Jato. Eis a manchete da revista. A Lava Jato agora avança para o exterior. Policiais e procuradores de diferentes países colaboram para caçar corruptos internacionais. Vocês viram essa reportagem da época? Parece que encontraram uma conta na França também, além das contas na Suíça, que são várias, encontraram uma conta na França que teria ligação com o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que vão investigar isso para saber até que ponto isso é ou não é. Interessante também que procuradores suíços já pediram acesso a documentos aqui no Brasil e parece que a intenção é fazer uma força, tarefa conjunta. Um acordo de cooperação. Eu acredito que sim. Acho que as investigações estão sendo aprofundadas, estão aparecendo aquilo que já é esperado. Todo mundo já tinha essa expectativa. Agora aparecem as provas. Eu tenho a impressão que a partir do próximo mês a retomada do processo político da CPI da Petrobras e se houver a instalação da CPI do BNDES e a do HSBC também, parece que está começando a viatona uma série de ligações. Acho que vai ser uma coisa muito, muito, muito forte o envolvimento dessas autoridades que até então a gente só supunha. Agora parece que as provas estão chegando com mais objetividade. É interessante, eu lembro do caso do Banestado. Lá atrás o Iucef já tinha assinado o acordo de delação premiada, tinha sido doleiro naquela operação de mais de 30 bilhões de dólares. No Congresso o relatório da CPI acabou não sendo apresentado. se tivessem estancado isso lá atrás talvez hoje a gente não tivesse nessa situação em que estamos. É provável. É o caminho que as investigações estão tomando ele é muito interessante, é uma novidade de um ponto de vista histórico. Porque o modus operandi do uso das contas no exterior para se miscuir de qualquer pressão interna ele está sendo colocado em jogo agora. Então eu vejo assim um futuro promissor nessa área. Sem dúvida. Na semana passada o número de pessoas sem emprego bateu recorde. A Agência Brasil destacou. Desemprego chega a 6,9% em junho e é o maior para o mês desde 2010. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego se manteve praticamente estável em relação a maio deste ano. Mas avançou 2,1% em relação a junho do ano passado. Para enfrentar este problema do desemprego uma medida do governo foi analisada pelo jornal Deutsche Welle com a seguinte pergunta. O modelo alemão para proteger emprego vai funcionar no Brasil? Um programa de proteção ao emprego foi inspirado no Kursalbeit usado em larga escala após a crise de 2009. Para especialistas é enganoso pensar que o exemplo alemão pode ser facilmente importado para o Brasil. E aí, vocês conhecem esse exemplo alemão? Eu não conheço. Não, mas eu acho que o governo está tentando agora com esse programa aí que utiliza no recurso do FAT. Também, de certa forma, é uma tentativa. Só que isso daí, infelizmente, é para amenizar um pouco ou suavizar um pouco. É um paliativo. Mas eu acho, do ponto de vista de economista, que você não resolve se você não estimular a atividade econômica. E você tem que tirar recurso de onde? Você já tem problema de você tirar o recurso. Como é que você faria para estimular a atividade econômica nessas circunstâncias em que a gente vive hoje? Olha só, parece até uma pagelança, mas a questão fundamental é resgatar a credibilidade. O investidor, o empresário, os agentes econômicos, eles não se sentem motivados se eles não veem um ambiente apropriado para eles poderem investir. Quando houve um desarme dos planos de investimentos, planos de negócios, no final do ano passado, ou no início do ano passado, foi por quê? Porque estava se apostando que realmente a presidente Dilma não seria reeleita. Estava se apostando realmente que havia uma opção. as pesquisas mostrando isso. Estava todo mundo trabalhando em função disso daí. Você acha que o empresário ia investir? E o governo ficou numa situação complicada. Cai a receita violentamente e as despesas têm que ser mantidas por causa de uma agenda eleitoral. Pronto, resultado. Tivemos que pagar o preço que nós estamos pagando agora. Teve que segurar os preços para não registrar os preços administrados. Um monte de coisa. Então, o que eu digo? Resgatar a credibilidade é tomar as medidas de ajuste fiscal, por exemplo. Não tem jeito. Tem que ser conservador mesmo. Por mais que a gente não queira, mas a partir do momento que você tem um desajuste das finanças, os credores ficam mais preocupados. Será que eu vou receber papel no final ou vou receber dinheiro? Então, eles começam a tentar sair fora e exigir uma taxa de juros mais alta. Então, resgatar a credibilidade é retomar uma política macroeconômica que é uma harmonização entre a política monetária, fiscal e caminhão. Parece até coisa de economista, né? Mas é isso que é o beabá da política macroeconômica. Agora, a sociedade tem que acreditar que realmente esse governo vai estar tomando medidas para resgatar isso daí. E trabalhar com médio prazo, porque o curto prazo não tem condição de você trabalhar achando que vai resolver esses problemas nesse ano, por exemplo. E será que há esse espaço para a sociedade acreditar? A dificuldade que eu vejo, embora eu concorde com as ideias expostas pelo Newton, é que sem o investimento do setor público, dificilmente o Brasil gera a confiança necessária. É tal a importância desse setor. É o farol, né? Na economia brasileira. É o farol. E isso está atrelado diretamente à questão da geração de empregos. Então, se nós olharmos para o caso alemão, em que eles reduzem a jornada de trabalho pela metade, por exemplo, o governo complementa parte dessa perda salarial e a empresa consegue manter o trabalhador qualificado, funcionou num prazo relativamente curto, coisa de seis meses. No Brasil, nós não temos a recuperação econômica no horizonte, estabelecemos uma participação menor dos recursos do Estado na manutenção do salário e, além disso, burocratizamos demais o processo e as empresas refogaram. Outro assunto que a cada dia ganha mais destaque foi colocado em evidência pela revista Carta Capital. Maconha. Sob lei espanhola, 69% dos presos por tráfico no Brasil estariam livres. Estudo revela que a falta de critérios objetivos da lei de drogas brasileira aumentou o encarceramento e imprimiu um teor racista e social às prisões. Bom, a gente aqui agora pulou de um ponto A para ponto B. Pulou o corguinho, né? Pulou o corguinho. Mas, tudo bem, como disse que tudo está relacionado a tudo, a gente imaginando que a violência pode decorrer do uso das drogas e que gera uma perda econômica, sem cair no viés econômico de novo. Como é que vocês encaram essa outra questão? Pensando do ponto de vista econômico, o mercado das drogas movimenta 350 bilhões de dólares anuais. É um grande mercado. E aqui no Brasil nós temos uma legislação, que é a lei de 2006, uma lei extremamente rigorosa e que levou realmente à cadeia usuários, pessoas que foram pegas com pequena porção de drogas, que foram, na instrução do processo, foram condenadas como traficantes, o que não é verdadeiro. Essa lei realmente precisa ser revista e a questão de amacorhecer o caso de polícia. O tráfico é um problema de segurança pública, sem dúvida alguma. Agora, o usuário é aquela questão, se é um problema social ou se é um problema policial. Eu acho que isso aí é preciso ser bem discutido, mas é um tabu no Brasil. É interessante ver como na nossa sociedade tem alguns temas que são tratados como tabu. Eu vi várias audiências públicas no Congresso em torno da liberação, da descriminalização das drogas e é muito polarizada. Tem pessoas que são totalmente favoráveis e aqueles que são radicalmente contra. Eu acho que é preciso fazer um equilíbrio em torno disso. Como esse tema é muito polêmico e daria aqui para a gente fazer um programa inteiro a respeito disso, só um ponto específico. A gente teria que separar realmente o uso medicinal com o uso da droga para outros fins, quer dizer, aprovar o canabidiol, por exemplo, para o uso de tratamento de doenças específicas e separar isso das outras questões relativas à droga? Eu acho que sim. Inclusive, o relatório, quem é o relatório é o ex-retor aqui da Universidade, o senador Cristóbal Buarque. E eu assisti vários depoimentos em relação a isso, a parte do tratamento médico, essa coisa, tem que ser realmente legalizada, facilitar a vida daqueles que necessitam disso. O uso medicinal. O uso medicinal. Mas tem um outro lado também, que você pega o Uruguai, o Uruguai liberou. Então, é um país muito menor do que o nosso. E eu vi o ministro Uruguai dizendo o seguinte, olha, nós acabamos com o tráfico de drogas, de maconha, imediatamente. Temos outros problemas, mas não temos problema com o tráfico mais. Agora, se você comparar um país como o nosso, que é um continente, com o Uruguai, a quantidade de usuários que tem aqui no Brasil, e as outras drogas, essa coisa toda aí, é uma coisa muito difícil de resolver. Mas eu acho que a lei de drogas no Brasil, ela precisa ser revista, sim. Eu acho que as pessoas que foram pegas com pequena quantidade, tudo mais, poderiam cumprir penas alternativas, não precisavam estar, serem condenadas e ficar nos presídios. Vamos às notícias que tiveram destaque no âmbito internacional. Na semana passada, a crise econômica seguiu rondando a Europa. O jornal alemão Deutsche Welle perguntou, a Itália vai ser a próxima Grécia? Terceira maior economia do euro, dá pequenos sinais de recuperação, mas observadores temem que isso se deva a fatores externos, e não a reais mudanças estruturais. A alta taxa de endividamento também preocupa. E aí, o que vocês acham? Porque, na verdade, não é só a Itália a preocupação. Itália, Espanha, Portugal, a Irlanda, dizem que melhorou um pouco. Mas a Inglaterra, por exemplo, não está na zona do euro, é menos essa questão para pensar. Então, eu acho que essa questão, é porque a gente nunca consegue discutir, não temos nem tempo para a gente discutir essa questão, mas todas as vezes que nós, economistas, falamos sobre a questão da crise mundial, essa crise financeira, essa grave crise aí, as pessoas, os analistas, tratam como se isso daí fosse uma coisa passageira. E, na verdade, tocou muito na estrutura, entendeu? Do capitalismo. E funcionou enquanto estava se endividando. Então, a questão do endividamento é que vai ficar aparecendo. Quando aparece alguém como um emprestador de última instância para resolver, como é o caso da Troika, que é o Banco Central Europeu, o FMI, e mais quem faz aquele financiamento todo, faz uma operação estruturada, aquilo ali dá um salto. Mas aquilo ali não é permanente. E não resolve os problemas estruturais. Os problemas estruturais é porque o sistema financeiro ficou machucado. E aí, isso daí acabou contaminando a economia. Então, para você tentar reerguer essas economias, é quase que tem que haver uma maior integração. Aí você vê que alguns se escapam, como é o caso da Grécia. Obviamente, não conseguiu resolver o problema. E já vimos várias vezes que aquela analista que já veio até aqui para falar sobre a dívida... A Fatorelli. A Fatorelli. Ela disse que muita coisa já foi paga. E muita coisa foi falsificada, foi falseada por parte dos credores. Os credores também têm parte nisso daí. Então, eles montaram uma engenharia financeira, deram pedaladas também, e fizeram com que essas coisas se arrastassem mais. E não se resolve isso. Enquanto não resolver isso, Floriano, nós vamos ver de novo sempre as ameaças. Volta e meia vai ser recorrente. Então, essa é a minha avaliação com relação a essa questão da crise e, obviamente, no caso da área do euro. À luz dessas ideias expostas pelo Nilton, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre dois outros aspectos. O primeiro é que, de um ponto de vista histórico, a época das duas guerras mundiais, a Europa deixou o primeiro plano da política internacional e da economia internacional e passou no segundo plano com a ascensão norte-americana. E agora, com a ascensão chinesa, a Europa passa para um terceiro plano. E a economia europeia, frente à economia dos Estados Unidos e as economias asiáticas, tem demonstrado que não consegue competir. Então, essa é uma questão estrutural profunda. Por isso que a Europa não tem uma solução fácil. E a segunda, que o Nilton colocou com outras palavras, é que dentro da União Europeia existe também uma relação de dominação econômica. Por isso a Grécia e os países ibéricos passam por dificuldades. Eu não sei se seria o caso da Itália. Me parece que a economia italiana é mais robusta e tem condições de enfrentar melhor a situação atual. Mas esses dois problemas ajudam a entender a situação geral da União Europeia. A Argentina também enfrenta muitos problemas em sua economia. O Clarim trouxe a manchete Cresce a falta de peças de reposição para automóveis e há ágio superior a 50%. A propósito, e próximo às eleições de novembro deste ano, a compra de automóvel foi usada para demonstrar o grau de desconfiança entre os candidatos. O mesmo Clarim trouxe a manchete Aníbal e Solar são citados na compra de automóvel. O candidato da Frente Renovadora afirmou que não compraria um carro pelo chefe de gabinete e o quixenista que retrucou. Bom, para mim não ficou muito clara essa notícia. Entendi que um não quer comprar o carro do outro, é isso? Um não confia no... Um não confia no... É aquela história do... Você compra o carro usado do Youssef, por exemplo? Tipo assim, quando você fala isso, o cara já fica assim, pô, esse cara não tem credibilidade nenhuma. Vou comprar um carro usado? Mesmo que seja um Land Rover, né? É. As eleições na Argentina, as eleições presidenciais, elas já estão em pauta. E neste mês de julho, nós tivemos a eleição do governador da cidade de Buenos Aires. Nessa eleição, no primeiro turno, que foi no segundo domingo de julho, o candidato da presidente, Cristina Kirchner, não passou. Então foram para o segundo turno um candidato que é do atual governo da cidade. É o Macri, não? O governador é o Maurício Macri. E o Lusto, que já foi do governo da Cristina Kirchner. Mas parecia que os dois representavam o mesmo campo de um pensamento mais liberal em política e economia. Só que a eleição, a vitória no segundo turno do candidato do macrismo foi muito apertada. O que significa que os kirchneristas votaram no Lusto. Em resumo, em Buenos Aires, há uma divisão praticamente em 50% entre aqueles que apoiam e aqueles que são contra o governo. Agora, de qualquer maneira, com esse quadro que você está apresentando aqui, a gente é levado a crer que está havendo um descolamento do kirchnerismo, né? Porque, ainda que tenham votado no outro candidato, votaram por uma questão de voto útil, talvez. É, mas se você tem o Maurício Macri como candidato à presidência na próxima eleição e um candidato do kirchnerismo, que será o Daniel Scioli, na capital, os kirchneristas perderão, mas com uma diferença pequena. Ou seja, a oposição vai ser grande ao próximo governo se não for kirchnerista. Ele será kirchnerista, né? Todos os analistas políticos argentinos hoje em dia dizem que a vitória será do Daniel Scioli. No caso do Aníbal e do Solá, eles são candidatos ao governo da província de Buenos Aires, que é a província com o maior eleitorado. E a Argentina continua nessas brigas em torno de picuinhas, né? No caso do automóvel aí citado. Mas o resumo da ópera é que o kirchnerismo se mostrou forte na capital e tem condições de fazer o próximo presidente. E o que isso significa para o Brasil? Significa que terá ainda um interlocutor mais próximo às ideias do atual governo brasileiro do que teria com uma eventual vitória do macrismo. Vamos ao bloco em pauta. Os Estados Unidos dialogarão com Cuba quando tiverem um presidente negro e o Papa for latino-americano. Foi o que previu o líder cubano Fidel Castro em 1973, em plena Guerra Fria, em um encontro com jornalistas em Havana. Segundo o relato do jornal Clarim, em um ambiente descontraído, o jornalista Brian Davis, de uma agência inglesa, fez a pergunta Quando o senhor acredita que as relações entre Cuba e Estados Unidos poderão ser restabelecidas entre dois países tão distantes, apesar de próximos geograficamente? O líder da Revolução Cubana fixou seus olhos no jornalista e fez a afirmação que acabamos de fazer. Alguns jornalistas riram, outros fizeram uma expressão de ironia e ninguém que estava naquele quarto acreditou na previsão. E aí? A previsão parece que se concretizou, pelo menos em parte. Você vê que uma vez nós comentamos isso daqui, que a gente achava que o Obama podia fazer alguma coisa para o Cuba. Lembra disso? E eu estou vendo até que até o Guantanamo, a base de Guantanamo, está pensando em fechar. Quer dizer, uma rapidez é impressionante como as coisas estão acontecendo. Agora, é só importante esclarecer o seguinte, porque muita gente fala nessa questão de Guantanamo, mas não separa as coisas. Uma coisa são as prisões, outra coisa é a base militar. Então, quando o pessoal fala assim, vamos fechar, eles querem fechar as prisões, mas a base militar vai continuar lá. Ah, já é um início, já é um início, mas eu acho que pelo menos é um início também. Tudo bem que eu não fiz essa observação, mas é um início. Pelo menos, tirar o caráter de ser um local, é um campo de concentração. E era um compromisso do Obama desde o seu primeiro mandato. Acabar com as prisões, fechar a prisão de Guantanamo. Claro que uma base militar não tem a menor chance, depois de um regional político ali. E o Obama fez realmente alguma coisa interessante nesse tipo de aproximação. Ele tem feito grandes mudanças nesse sentido. O que me chamou a atenção foi essa visão profética de Fidel Castro em 1973, se foi feito com ironia ou não, mas ele colocou um presidente negro e um papo latino-americano. Ele quebrou a cara, na verdade. Por que? Porque o que ele estava dizendo é que os Estados Unidos não conversariam com Cuba. Exatamente. É que seria impossível ter um presidente negro. A ironia... Essa foi a linha. É interessante. É a história para o bom contário. Vamos destacar agora os fatos que vão acontecer aqui na UNB. O Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação e o N-Futuro, SEAN, da Universidade de Brasília, convidam para a quarta sessão pública da comissão UNB Futuro em 2015. A sessão será realizada na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, às 14h30, no auditório da Reitoria da UNB. O palestrante convidado é Eric Habikin, professor titular da Universidade de Michigan, que abordará o tema O Futuro do Ensino em um Mundo em Transformação. Por que o Brasil deve se preocupar com acordos de livre comércio entre outros países? Este é o título do artigo do professor Jorge Arbache, do Departamento de Economia da UNB. Segundo o Arbache, países como o Brasil, que tem população muito numerosa, uma enorme agenda de desenvolvimento ainda por ser satisfeita e que estão desesperados para escapar da armadilha do crescimento em que estão metidos, não deveriam abrir mão de encorajar e estimular atividades econômicas. Ele considera possível aliar crescimento do emprego com aumento da produtividade. E conclui, é preciso correr para se levar adiante políticas e reformas que criem as condições para que os serviços se modernizem e a produção e disseminação do conhecimento avancem, fomentando, desta forma, bases sólidas para que o país possa conquistar e não mendigar seu lugar ao sol. O artigo pode ser acessado no site que você vê aí no canto da sua tela. Bom, e a nossa agenda semanal? Bom, eu tenho a impressão que essa notícia da descoberta da conta na França, o envolvimento do ex-presidente Lula e o desdoblamento dessa crise, mesmo tendo o Congresso em recesso, você vê que há uma movimentação grande. O presidente da Câmara tem feito reuniões para poder já montar a CPI do BNDES. Eu acho que tudo isso aí vai movimentar um pouco essa semana, que aparentemente será morna, mas nos bastidores terão muitas e muitas movimentações. Acho que a crise vai se aprofundar do ponto de vista político. A questão do câmbio, Newton, você via aí alguma coisa nessa área? É, a questão do câmbio, a gente tem que observar que às vezes tem movimentos especulativos. O Banco Central fez uma opção clara, que você tinha até comentado, porque que o Tom Bini, eu acredito que houve uma mudança muito grande. Quem hoje está sendo, vamos dizer assim, o comandante da economia, é uma voz só, que é o Joaquim Levy. Os outros são coadjuvantes, então essa é a impressão. Então, Tom Bini trabalhou com quem? Com os ministros anteriores, principalmente o Guido Mantega. Então, ele ficou um pouco, de certa forma... Deslocado. Deslocado. Então, essa questão do câmbio, o Banco Central já colocou. Ele já colocou que não vai ficar intervindo quando houver esses movimentos especulativos. Então, espera. Se esse negócio se agravar, essa é a minha interpretação, ele aí poderia atuar. Por que eu estou dizendo isso? Aí tem uma questão técnica. Todas as vezes que o Banco Central intervém no mercado cambial, ele mexe na política monetária. Tem uma combinação entre política monetária e política cambial. Então, a partir do momento que ele tem que justamente tirar dinheiro de circulação, ele vai jogar dinheiro de circulação. Então, fica justamente incoerente a política, em conflito. Então, ele deixa, fica no lance de espera. Ele tem reserva internacional para esperar um outro tipo de objetivo, não para queimar as divisas nesses movimentos especulativos. Fica aguardando. Se por acaso esse negócio realmente for uma coisa muito relevante, aí é outro tipo de situação que também depois ele joga título. Não é até uma coisa tão desesperadora, porque ele aumenta a oferta de dinheiro na economia, mas também joga título. Mas aí tem um problema do endividamento. Você entendeu? Então, essas combinações aí, eles são muito perigosos para o Banco Central, pura e simplesmente se ele ficar intervindo em coisas que podem ser, pura e simplesmente, passageiro. Haja sangue frio, né? E você, Vidigal? Eu penso que as eleições americanas e o tema Cuba-Estados Unidos continuarão em pauta, mas no Oriente Médio também segue em pauta a situação do Estado Islâmico e me chama a atenção o fato de o governo sírio ter aberto as portas do seu exército aos desertores. Ou seja, revela uma fragilidade que pode complicar ainda mais a situação da Síria e dos seus aliados, Estados Unidos e Irã. Caramba, pode complicar ainda mais a situação da Síria. A Turquia, a Turquia, entrando nesse conflito aí? É, a Turquia, mais recentemente... Já entrou, né? Já estão compartilhando lá. Ela encontrou condições de uma intervenção mais forte, mesmo porque sempre há o receio de que esse conflito transborde as suas fronteiras. A questão curda não é uma questão resolvida e essa instabilidade da Síria prejudica a Turquia. Bom, vamos à nossa dica cultural. Está na internet o documentário Dinheiro como Dívida, Money as That. O filme explica como os bancos conseguem fabricar e controlar o dinheiro em circulação em todo o mundo através de artifícios simples de forma quase desapercebida pela população geral. Outro aspecto ressaltado no vídeo é como esse fato se relaciona com os governos e como ameaça as liberdades em vários setores. Outro aspecto Two great mysteries dominate our lives, love and money. O que é o amor? É uma questão que foi explorada em histórias, songs, books, movies e televisão, mas o mesmo não pode ser said sobre o que é 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 o que é? Não é suprisador que o Monetário não inspirou nenhum filme de blockbuster, mas não foi nem mencionado em os escolas que muitos de nós assistimos. Para muitos de nós, o que é 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 o que é? O documentário foi produzido no Canadá em 2006. Para vê-lo, basta acessar a internet e digitar dinheiro como dívida. Bom, dinheiro é dívida, né? Quando você toma e não paga, né? A própria criação de moeda pelo Banco Central é um passivo monetário, está certo? Então, ele justamente está emitindo um passivo contra os cidadãos, entendeu? Então, não é uma coisa assim, pura e simplesmente, tão fácil. Se fosse assim, se resolvia. Bastava você ter um orçamento, colocar a emissão de moeda que o seu orçamento fecharia, sempre. Receita igual a despesa. Aproveitar para fazer também, dar uma outra dica cultural que é o documentário daquela blogueira cubana que está passando de graça aí, que é interessante, pelo menos para mim foi muito chamativo o fato de haver aqui no Brasil, pelo menos o documentário mostra isso, um desrespeito a pensamentos dissonantes, a outras ideias, quer dizer, como certos grupos são, apresentam um certo fanatismo e não deixam nem os outros dizerem o que estão pensando, né? Alguma coisa que vocês querem dizer, não? Não, não. Eu posso encerrar? Então, vamos lá. O Agenda Política está terminando. Se você quiser fazer sugestões ou enviar perguntas, mande uma mensagem para agendapolitica.unb.br Na semana que vem vamos ter novos assuntos, porque política a gente faz todo dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho